De carrão, aumentei o som da nave Ela quer tá comigo, ela gosta de um grau Abri o teto, sou lá, pô, mas é só que pua Baixada, copa, capa, na RJ Veloz pela Dutra, se a sirene bater, mano, não é minha culpa Fumaça tá na nuca, papá, roubar o pau Me encontra por lá, se eu estiver por lá Se não me encontra, continua a procurar Em que lugar, onde tem nota de cem? Peludo, minha mil, portanto, só de cem Lembra de quando eu não andava bem Seu carinho sabe bem, que eu queria também Hoje eu tô bem, neném, fazendo neném, tô bem Sentindo o faro, cadela vem balançando o rabo Não lembro do meu passado, no paraíso, amém Tem as notas de cem Enchei o crime para viver bem Vamos para o finito e o alé Contando as notas de cem Tem novo Guara também Nós não vai te fazer de refém Pepe tem louco, tudo bem De bem, bichos pelos morros Pepe só tem louco Sabe beber que só tem louco Sabe arraiar o que só tem louco Se os alemão tenta, faça sua curva Suspenso de pipoco Jongelino só tem louco Suspenso de pipoco Se a área só tem louco E ela só quer louco Meu jaguar é louco Nós não vai te fazer de refém Pepe tem louco, tudo bem De carrão, aumentei o som da nave Ela quer tá com a meia Ela gosta de um grá De carrão, aumentei o som da nave Ela quer tá com a meia Ela gosta de um grá Abre o teto solar Fumaça sobe pro ar Fumaça dá na nuca Pra barro, pra obatua Me encontra por lá Se eu estiver por lá Se não me encontra Continua a procurar De armão, de pesadão Tá ligado, né Tá ligado, né Obrigado.